Perto Quero Estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior no mar Do que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias As circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Amém Amém